Fala galera da Tecno AP, mais um vídeo do nosso canal, como vocês podem ver, eu estou num ambiente diferente, eu estou aqui no stand do Smart Villazate, e por que que eu tô aqui? Porque a Karina tá aqui atrás da câmera, dá um salve aí Karina. Oi pessoal, tudo bem? Agora eu estou aqui monitorando e policiando o Thiago. Pois é, botando eu pra trabalhar galera. Então ela teve uma ideia aqui de um vídeo e nós vamos gravar. E o que que diz esse vídeo? Nós fizemos um anúncio lá do Smart Villaurora, que dizia o seguinte, se você ganha a partir de 6 mil reais, você consegue comprar no nosso imóvel. Aí veio uma enxurrada de cavalo comentando, querendo criticar, falando quem que ganha 6 mil reais, não sei o que, pessoal que pensa pequeno. Mas nós estamos aqui pra desmistificar sobre o quanto cada renda consegue financiar. Mas antes de eu começar esse vídeo, Karina, o que que a galera tem que fazer, por favor? Tem que se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar. Pode falar mal do apresentador também, por favor. É isso aí galera, bota pro vídeo então. Então, como vocês viram, tem um monte de cavalo lá que falou sobre a renda de 6 mil, que não dá pra ter renda de 6 mil. Mas a primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo, toda vez que a gente falar de financiamento na Caixa Econômica, você pode compor a renda com até 3 pessoas. E eu não tô falando do nosso empreendimento, de qualquer lugar do Brasil aí que você estiver nos assistindo, quer comprar um imóvel financiado com a Caixa Econômica, pode compor a renda com 3 pessoas. Então, o 6 mil não precisa ser de uma pessoa só. Porém, agora eu vou abrir aqui o meu computador. Eu fiz uma tabela com quanto cada renda financia. Bora lá, acompanha aqui comigo. Galera, então eu vou filmar aqui a minha tela, né? Abrir aqui a planilha do Excel. Você consegue verificar aqui, que eu coloquei aqui. Eu tô usando como exemplo a nossa tabela aqui, os nossos produtos que temos disponíveis pra esse momento, ok? Nesse momento, nós temos aqui o Smart Vila Zat e algumas unidades, as últimas unidades do Smart Vila Aurora. Então, eu coloquei aqui do lado a questão de exemplo, mas você que tá nos assistindo de longe, ou você de outra região, consegue aí entender o contexto, porque o objetivo não é o produto, mas sim a renda. Aqui eu coloquei a tipologia do produto, só pra exemplificar aqui. E aqui a renda que você pode compor com até 3 pessoas. Então, vamos começar falando aqui, ó. A renda de R$2.000,00 por mês vai conseguir financiar com a caixa mais ou menos R$120.000,00. Eu não tô falando de subsídio, eu tô falando de financiamento, beleza? O objetivo do vídeo é financiamento. Uma renda de R$2.500,00, já sobe um pouquinho, vai pra uns R$147.000,00 de financiamento. Uma renda de R$3.000,00 por mês, consegue R$158.000,00. Uma renda de R$3.500,00, mais ou menos ali uns R$176.000,00 de financiamento. Vale lembrar que o valor financiado dentro do programa Minha Casa Minha Vida pode chegar a 80% do valor de avaliação do apartamento. No SBPE, que são clientes que não são Minha Casa Minha Vida, isso pode chegar a 90% de financiamento quando é empreendimento caixa. Aqui embaixo, como os valores dos imóveis sobem, eu coloquei aqui os dois dormitórios no Vila Aurora, exemplificando o nosso produto. Dois dormitórios a gente só tem no Vila Aurora. R$4.000,00 de renda, financia R$181,200,00. R$4.500,00, mais ou menos R$183,00. Nota aqui que aconteceu aquela mudança de faixa que eu já expliquei em outro vídeo. Inclusive, eu vou deixar até aqui pra vocês, esse vídeo que é como simular no novo Minha Casa Minha Vida. Eu fiz esse vídeo, tá aqui o card pra você poder clicar. Lá você vai entender as mudanças de faixa que faz com que o valor dos juros suba. E aqui de R$4.000,00 pra R$4.500,00 é uma mudança de faixa. Por isso que financia quase que a mesma coisa. Mas bora lá. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala aí. Essa faixa, seria faixa de renda? Faixa de renda. Existem três faixas de renda no programa Minha Casa Minha Vida. Faixa 1, faixa 2 e faixa 3. E isso vai variar de acordo com a renda? Com a renda, exatamente. Ah, ok. Tá legal. Muito obrigada. Bora lá. Eu parei aqui no 6 mil porque a gente tá linkando com o nosso anúncio que falou de 6 mil reais. Observe que, por que a gente falou se você ganha a partir de 6 mil reais? Porque lá, o teto do financiamento do imóvel é R$238 mil. Agora, imagina só. Se uma pessoa de R$4.000,00 quiser comprar o nosso imóvel, olha a diferença de valor financiado entre um e outro. Eu vou até colocar aqui pra gente ver o valor certo. Dá uma diferença de R$57 mil. Então, além da entrada que a pessoa tem que dar, ela ia ter que ainda pagar mais R$57 mil. Daí, eu te explico do porquê da renda de 6. Pra que ela possa financiar o teto desse imóvel. Fazendo que a sua entrada fique a menor possível. Tiago, então quer dizer que uma pessoa que ganha um salário mínimo, se ela compor a renda com mais alguém, ela consegue comprar um apartamento de um dormitório? Sim, consegue, Karina. De um dormitório, ela consegue porque o valor que ela vai financiar, uma pessoa de um salário mínimo mais uma renda, vai ficar mais ou menos aqui nos R$2.500,00. Que é o que a gente precisa, que vai financiar esse R$147 mil. Com o subsídio, que nós já temos casos aqui na Tecnolapia, que já deu R$24 mil de subsídio, pra um pessoal nesse padrão aqui. A entrada ficou pequena e a gente conseguiu fazer um fluxo de pagamento. Agora, o que acontece muito, Karina e pessoal de casa? O pessoal que ganha essa faixa de renda de R$2.500,00, às vezes é casado, já tem filhos, e precisa de um apartamento de dois dormitórios. Só que o que acontece, pessoal? Em São Paulo, pelo menos, essa pessoa não vai conseguir comprar o apartamento de dois dormitórios. Por quê? Porque o teto que ela financia é R$147 mil. Um apartamento de dois dormitórios em São Paulo, tá ficando cada vez mais caro, R$230,00, R$240,00, em algumas regiões. O nosso já tá batendo R$260,00 e poucos, né? Dependendo de quando você ver esse vídeo, já vai estar até mais caro, já vai ter mudado a tabela. Vai ficar cada vez mais difícil, porque a entrada vai ser maior. Por isso que a gente fala para as pessoas, não perca tempo, compra aquilo que você consegue pagar. Se não dá para você morar, faça como investimento, porque é imprescindível que você não perca o time da coisa. Porque cada vez que passa, a gente vai ficando mais velho. E depois de uma certa idade, você vai financiar cada vez menos, fazendo com que essa diferença de entrada vire um abismo. E aí vai ficar cada vez mais difícil. Tiago, então uma pessoa que ganha R$2.000,00, não consegue financiar um apartamento de dois dormitórios? Não é que ela não consiga, Karina. sozinho, a entrada vai ficar muito alta. Porém, ela tem a oportunidade de compor com outras pessoas, para poder tentar chegar próximo de uma renda maior, e aí sim financiar o teto desse apartamento. Lembrando, pessoal, estou falando valores de São Paulo, depende de onde você está assistindo, talvez até consiga, aí eu já não sou especialista em regiões mais afastadas. Tiago, então eu tenho outra pergunta para fazer. Pode fazer. Quem ganha uma renda de R$4.000,00, pode comprar o de um dormitório? Pode, pode. Eu separei aqui, pessoal, só para vocês verem o valor que financia. Eu dei a sugestão de dois dormitórios, mas pode comprar sim. O pessoal que ganha acima, aqui na tabela de baixo, consegue comprar apartamento estúdio, um dormitório, sem problema nenhum. Só um detalhe, tá? Não vai financiar tudo isso aqui, porque o financiamento é 80% do valor de avaliação. Bom, galera, então esse foi o nosso vídeo do canal de hoje, explicando mais ou menos aí o quanto que cada renda consegue financiar, e a importância de você não perder o time de compra. Agora, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, e se você quer que eu te explique mais sobre financiamento, idade e conteúdos desse tipo, deixa aqui nos comentários. Valeu, galera, até o próximo vídeo.